Papara papara Caralho, então tá bom Caralho, então tá bom Ela vem aqui pra 17, só pra borrar o batal Ela vem aqui pro Elipa, só pra borrar o batal Ela vem aqui pro pombal, só pra borrar o batom Ela vem aqui pra nitroponte, só pra borrar o batom Caralho, tá bom, tá bom? Caralho, tá bom Ela vem aqui pra marconi, só pra borrar o batom Pra novinha safadinha, pra peru com batom Tudo borrado, tudo colorido Então vamos assim ó Esse é o DJ Alvin, um comilão da MPC Caralho, então tá bom Caralho, então tá bom Ela vem aqui pra 17, só pra borrar o batom Ela vem aqui pro Elipra, só pra borrar o batom Ela vem aqui pro pombal, só pra borrar o batom Ela vem aqui pra nitroponte, só pra borrar o batom Caralho, tá bom, tá bom? Caralho, tá bom Ela vem aqui pra marconi, só pra borrar o batom Pra novinha safadinha, pra peru com batom Tudo borrado, tudo colorido Então vamos assim ó PAPA RAPA 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 RAP